Música Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Autorretrato. Eu não sei quantos anos você que está nos assistindo agora tem. Se tem vinte e poucos, ai que delícia. Se já passou um pouquinho dessa idade, puxa aí pela memória. O que era a prioridade para você? Programar o futuro ou se divertir? Bom, aos vinte e poucos, tem gente que já disputa a eleição, viu? E ganha. Vai parar numa Câmara Municipal assim novinho. E depois vira prefeito, bem velhinho, aos vinte e cinco. É a trajetória política do nosso entrevistado de hoje que não parou por aí não. Teve mais duas gestões na Prefeitura de Santa Fé do Sul. E aqui na Assembleia já são dois mandatos como deputado estadual. Como é que Itamar Borges do PMDB equilibrou tudo isso? Ah, foi fácil equilibrar. Ele já foi até garçom. Muito obrigada pela presença do senhor aqui no Autorretrato. Eu que agradeço, Viviane. Uma satisfação estar aqui com você. Era um bom garçom? Muito bom. Aliás, eu nasci dentro do restaurante da minha mãe, dos meus pais, né? Eu falo da minha mãe porque eu perdi meu pai muito jovem, eu tinha dez anos de idade. Nossa! E aí, eu e minhas duas irmãs assumimos junto com a minha mãe todo o estabelecimento. Era o principal restaurante lá em Santa Fé do Sul, o Cacareco. O Cacareco. O Cacareco porque fazia referência ao rinoceronte do Rio de Janeiro, da década de 60. Aquele que disputou a... Que, na verdade, foi o mais votado... Que disputou a eleição. Como voto de protesto, né? Como voto de protesto. Ele era um rinoceronte zoológico do Rio de Janeiro. Conheço a história, não sou da época. Porque eu, na verdade, nasci em 67. E, então, eu tive toda essa trajetória... Nasceu em Santa Fé do Sul mesmo? Nasci em Santa Fé do Sul. Dentro de um estabelecimento, meus pais tiveram um hotel antes e, quando eu nasci, já tinha um restaurante. Quando eu... Na verdade, quando eu nasci, tinha um hotel e depois já foi para o restaurante. O seu Dorivaldo. Dorivaldo. Ele que escolheu o nome de Cacareco? Ele era, assim, político, já... O restaurante, ele tinha... Antes, o restaurante chamava Restaurante do Dorivaldo. E aí, ele comprou esse restaurante que já tinha esse nome de Cacareco. Era tradicional. O dele era o menor da cidade. Depois, ele comprou esse maior. E aí, ele manteve o nome porque era um nome tradicional e continuou. Por muitos anos. Aí, depois, com a minha mãe e nós todos juntos. Então, desde jovem, já ficava no restaurante. Primeiro, no balcão, atendendo o bar. Porque era um bar, lanchonete e restaurante. E depois, fui para o restaurante e fomos todos ajudando. Eu fiquei um bom período ali de garçom até que eu entrei na faculdade. Mas conciliava também. Tanto quando eu fui fazer faculdade de Direito, porque eu viajava às 5 horas da tarde para Arasatuba. Então, eu tinha que sair. Mas, durante o almoço, eu trabalhava e depois ia para a faculdade. Então, foi toda essa trajetória até formar em Direito, depois de concluir o curso de Direito. Fiz também Educação Física, aí já em Santa Fé do Sul, que aí conciliava mais facilmente. E trabalhava durante o dia em um escritório de Advocacia, que eu fui começando o exercício da Advocacia. E, à noite, continuava como garçom, até adquirir ali uma certa condição de ficar só no exercício da Advocacia. Me elegi vereador. Eu costumo dizer assim, eu tomei pós com 21, me elegi com 20, porque eu faço aniversário em dezembro. Nossa, é mesmo. Eu até esqueci de falar isso. Eu faço aniversário em dezembro, então eu brinco. E eu comento muito isso. E foi muito importante, porque, para chegar até aí, tem toda uma luta, uma trajetória. Trajetória, não só de trabalho, de família, de herdar da minha mãe aquele jeito da baiana que veio para São Paulo e casou com o Mineiro. A Dona Zilda. A Dona Zilda. Uma baiana retada. Uma baiana retada, casou com o Mineiro, que é meu pai, Dorivaldo, e vieram para Santa Fé do Sul. E ali, minhas duas irmãs nasceram em Nova Granada e Paulo de Faria. E depois, em Santa Fé do Sul, quando eles abriram um hotel, e aí eu nasci em Santa Fé do Sul. As duas irmãs são mais velhas? Mais velhas. Eu sou caçula. E o caçula já ajudava ali no restaurante, não tinha moleza para ele. Já com o meu pai, nós já ficávamos lá. Meu pai sempre gostou muito de envolver e de fazer com que todos participassem. E com o falecimento dele, eu acabei sendo levado precocemente. Então, acelerou um pouco essa etapa da minha vida. Eu tive que deixar muitas coisas, muita oportunidade de brincadeira, de lazer com os amigos. E ocupava bastante o tempo ali ajudando e trabalhando no restaurante. Mas quais são as lembranças, deputado, do pai do senhor, do seu Dorivaldo? Ah, primeiro que eu herdei duas coisas do meu pai. É incrível isso, né? Meu pai era corintiano e eu sou apaixonado pelo Corinthians. Meu pai era banda brasa. Qual que é o seu Dorivaldo aí na foto? Meu pai é o que está com a cinta, o cinturão ali. Ah, o mais largo. Com cigarro de bigode, de óculos. Ah, esse bigode. Esse bigode também é. Também é do bigode. E eu sou o menor ali, que está olhando, preocupado com o cachorro. Aliás, o senhor gosta de cachorro, né? Tinha um cachorro Rex. O Rex, eu tive vários. Tive o Rex, tive a cigana. Depois eu tive três Rex. Todo mundo teve um Rex já na vida, né? O meu pai, na verdade, ele tinha o Rex, né? E aí depois eu tive mais dois Rex até em referência. Acho que essa referência é do filho com o pai, né? Meu pai, na época, era autorizado. Ele tinha essa coisa de ir para o Mato Grosso para castar. Ele gostava. Hoje, nem falar nisso, né? Hoje não pode. E tudo isso aconteceu bastante na nossa vida. Essa referência toda dele. E eu tive uma trajetória depois, um pouco nesse espelho dele. E muito do estilo da minha mãe. A minha mãe é a maior e melhor relações públicas sem recurso superior que eu conheço. Ela é fantástica. Por quê? Ah, ela é simpaticíssima, queridíssima na cidade. Eu digo que eu herdei da minha mãe. Deputado, desculpa interromper. Esse é um dos Rex? Esse é um dos Rex. Olha lá ele. Esse é o Rex. Quase do seu tamanho. Esse Rex aí é o que... Meu pai era vivo, meu pai faleceu. Eu fiquei com esse. Depois eu tive mais dois. Mas desculpa interromper. O senhor estava falando da dona Zilda. A minha mãe, ela é simpaticíssima. Eu acho que esse fato dela ter toda a trajetória no comércio, deixou ela desse jeito, né? Minha mãe tem fama de beijoqueiro e depois eu adquiri esse apelido aí, ou essa denominação de beijoqueiro, porque é o nosso estilo. Eu cresci ali dentro. Um estilo simpático de ser. De ser, cumprimentar todo mundo, ser muito amigável, muito amigo de todos. Então, cidade pequena, interior, faz esse perfil, todo mundo se conhece. E isso fazia a diferença do restaurante lá em Santa Fé. Essa é a dona Zilda? Essa é a minha mãe. No casamento com o seu Dorivaldo. Muito menina aí, né? Minha mãe casou muito jovem e meu pai faleceu muito jovem. Meu pai tinha 33 anos, né? Pois é, né? 33 anos. Eu imagino que isso deve ter mudado tudo na época. Mudou, mudou. Acho que isso influenciou muito esse amadurecimento precoce. E me inspirar muito nessa luta. Meu pai sempre foi muito trabalhador, lutador, sonhador. Gostava do que era certo. Se envolvia no processo político quando tinha injustiça, quando tinha mentira. Ele questionava muito. E eu assisti aquilo muito criança ainda. E depois acabei ouvindo dos amigos que viveram um pouco mais. Esse exemplo do meu pai, eu acho que isso influenciou um pouco. Tanto que muito jovem, eu já, no ensino médio, já assumi o Grêmio Estudantil na escola, me envolvendo bastante nessa situação. Depois, quando fui para a faculdade, assumi também, fui vice-presidente e diretor no diretório da faculdade de Direito. Depois, fui presidente no diretório da faculdade de Educação Física. Me envolvi bastante. Criamos um movimento em Santa Fé, que era um movimento cultural, movimento atuante de renovação. Tinha a sigla MAR. E esse movimento promovia encontros culturais, semana cultural, encontro de teatro. Agitava ali, movimentava tudo. Agitava a cidade para o jovem e para a cidade como um todo, uma cidade pequena, não tinha muito essa atividade. E, além disso, nós tivemos também lá, tinha um carnaval tradicional de blocos em Santa Fé. Ah, eu estou sabendo, esse bloco é famoso. Famoso, se tornou o maior bloco de Santa Fé, um dos maiores do interior. Soda? Soda na caninha. Soda na caninha. Um bloco que ele começou com... Nós começamos com 12, no outro ano, 26, foi crescendo, crescendo. Chegamos em carnaval com 300 componentes, bloco de salão. Mas tudo isso antes do primeiro mandato de vereador ou junto? Tudo isso antes. O bloco nasceu em 86 e eu me elegi vereador em 88. Então, isso já era herança da amizade, resultado da amizade, dessa convivência. E depois o bloco criou o bloco infantil. E aí o bloco infantil também foi crescendo muito. E aí as crianças entravam no bloco do matinê para adquirir idade e depois fazer parte do bloco adulto. Então, ficou uma tradição na cidade. Depois começou a ter carnaval de rua, mas de bloco também. Aí tínhamos o Carlos Alegórico, tinha toda uma tradição. E isso, eu sempre fui o presidente desse bloco, o tempo todo. Aí passei o bastão quando eu me elegi vereador, porque aí... Aliás, quando eu me elegi prefeito, durante o tempo de vereador, eu continuo aí presidente. Do bloco. Bem velhinho, né? Os 25. Bem velhinho ainda. Fui foliando o carnaval por alguns... algumas vezes lá. Então, eu gostava bastante. Então, isso acabou fazendo essa tradição. E na faculdade, nós tínhamos uma outra situação que... Tinha o ônibus. Então, eu já tinha esse hábito de querer ser presidente, entendeu? E aí o ônibus que transportava os alunos, ele era cedido pela prefeitura e tinha que ter uma organização. E aí eu me candidatei presidente e fui presidente os quatro anos que eu estudei. E aí, disso, organizávamos excursões, viagens. Viajamos, levava o grupo de Santa Fé de estudantes praticamente para o Brasil em excursões. Tanto excursão de informação como de lazer mesmo. Que bacana. Então, acabou criando essa situação. Fui candidato a vereador bem jovem, com 20, me tomei posse com 21, como você colocou. Fui o segundo mais votado da cidade na oportunidade, um apoio bem forte da juventude. E consegui, com um mandato de vereador, ter o apoio e ser lembrado para ser candidato a prefeito. E tive a sorte e o apoio para ser prefeito. De Santa Fé do Sul, em 1992, a eleição, em 93, eu tomei posse para o meu primeiro mandato de prefeito. E aí vieram mais dois. Mais dois. Em 93, 96, não tinha reeleição na época. Saí da prefeitura, em 97 a 2000, voltei a advogar. Atuei bastante com o meu partido, que sempre foi, na época, a MDB e o PMDB. E tinha uma relação muito próxima, tanto aqui na Assembleia Legislativa, quando o Edinho Araújo, era deputado estadual, chegou a ser o líder do partido. Depois o Edinho tinha sido, antes ele tinha sido prefeito de Santa Fé, depois ele foi deputado federal, foi prefeito de São José do Rio Preto, hoje está como deputado federal e hoje ministro de Portos. Também atuei um pouco com o Michel Temer, quando ele estava na liderança do PMDB, lá em Brasília. E ele tinha um trabalho em São Paulo, eu fiz um trabalho nesse sentido também. E voltei, em 2000, a disputar a eleição em Santa Fé do Sul. E aí me elegi, novamente, prefeito de Santa Fé, 2001, 2004. Me reelegi em 2004, até 2008. Após a conclusão do mandato em 2008, Vivi, eu tive a sorte de colher alguns frutos de um trabalho em equipe, ninguém faz nada sozinho, um time que me ajudou muito, apoio da população, trabalho integrado, inclusive com municípios da região. Santa Fé colheu alguns resultados que foram marcantes. Essa foto é de prefeito? Essa foto é de prefeito, ao meu lado direito ali, meu segundo pai, que eu poderia dizer, que é o meu vice-prefeito, por três vezes, o Arlin do Suto. Olha! É uma figura e ali são vereadores, ao meu lado, no gabinete, lá em Santa Fé do Sul. O deputado, mas deixa eu fazer um recorte de tempo nessa história, antes de o senhor pular para cá. Porque na prefeitura o senhor ganhou alguns títulos importantes, a cidade ganhou alguns títulos importantes, importantíssimos, eu acho. Primeiro, de melhor educação pública do Brasil. Do Brasil, verdade. Isso não é qualquer coisa. Depois, em primeiro lugar, em meio ambiente no estado de São Paulo. E depois, em empreendedorismo também. Perfeito. Bem isso, acho que isso é fruto de um trabalho em equipe, de um apoio, um time bem organizado. Nós tínhamos lá, o nosso governo era bem aberto, eu tinha algumas ações lá, tipo, papo na praça. Uma vez por mês eu ia para a praça, bater papo, na verdade, uma vez, domingo cidadão, uma vez por mês. O papo na praça era toda quarta-feira. Se eu não tivesse na cidade, eu mudava o dia. E eu ia 11 horas para a praça, ficava até uma hora, no bairro. E a população ia lá encontrar o prefeito, para reclamar, para dizer alguma coisa. Ouro no ouro, sentava ali na praça, ficava circulando, conversando e ouvindo. E criamos o Domingo Cidadão, onde nós ouvimos sugestões para a cidade. Criei o orçamento participativo, o governo participativo. Elegimos parte do orçamento do município para ser investido de acordo com o que a população definia. E eu acho que isso ajudou muito. E o trabalho em equipe também, com planejamento. Eu sempre entendi que o amadorismo na gestão pública era prejudicial em todos os sentidos. E eu procurei profissionalizar do melhor jeito, da melhor forma. Técnica. Fiz parceria com o CEPAM, fiz parceria com o SEBRAE, com todas as instituições que me ajudaram muito. E o resultado que, por exemplo, na educação. Criamos algumas disciplinas que puderam encaixar no período normal, outras no período inverso, como empreendedorismo, ensino religioso, sociologia, filosofia, espanhol, além do inglês. E nós criamos também turismo, porque nós acreditávamos que a cidade se tornaria instância turística. Inserimos para que a população conhecesse a história da sua cidade e que fosse como você... Eu aprendi isso viajando. Você chega, por exemplo, no Nordeste, um gurizinho bem pequeno chega ali e fala Olha, eu quero ser seu guia. E sai, conhece a história e te conta cada história da cidade. Então, eu entendi que o estudante, que o morador tinha que conhecer. Se ele fosse abordado pelas pessoas e não conhecesse a história da sua cidade, o potencial da sua cidade, ele não ia ser um vendedor da sua cidade, do que ela tem de bom. Só que para você preparar uma cidade para o turismo, você tem que primeiro preparar ela para o seu morador. E fizemos bastante isso. E eu acho que esse trabalho fez o quê? Fez com que tivéssemos esses resultados. Melhor educação do Brasil em 2008. Primeiro lugar em empreendedorismo, Santa Fé foi a cidade que mais gerou emprego e mais novas empresas abriram por dois anos consecutivos, proporcionalmente à sua população e ao seu tamanho. Ganhamos o prêmio SEBRAE Prefeito Empreendedor no Estado, no país. Tive o privilégio de, junto com outros colegas prefeitos, representar. Esse aí é o momento que a Câmara Municipal fez a réplica da entrega do prêmio que eu recebi em Brasília. De empreendedor. De prefeito empreendedor. E fomos em colegas... Depois eu ganhei o prêmio pelo Sudeste, que eu dividi as cinco regiões do Brasil. E fomos os cinco prefeitos, primeiro lugar de cada região do Brasil, para a Itália, levar a experiência do Brasil para o norte da Itália e colher aquilo que aconteceu no norte da Itália após a Segunda Guerra Mundial, que foi todo destruído no norte da Itália e foi reconstruído com trabalho de associativismo, de cooperativismo, com foco em integração e união da comunidade. E aí fomos trocar um pouco dessas experiências, trouxemos para cá. Um outro tema importante, o Banco do Povo de Santa Fé, por quatro ou cinco anos seguidos, já é o melhor banco do povo, em maior número de empréstimos, em menor inadimplência. E uma série de situações importantes. A mortalidade infantil, reduzimos ela de forma importantíssima. Eu acho que é uma série de frutos que foram colhidos. E eu terminei o mandato, Viviane, e eu tive o convite para vir aqui, para coordenar, na Secretaria Estadual de Meio Ambiente, o Programa Município Verde-Azul. Por quê? Porque a primeira edição do Programa Município Verde, depois que ele se tornou Verde-Azul, Santa Fé do Sul foi a primeira vencedora. Santa Fé ficou em primeiro lugar no ranking ambiental do Estado de São Paulo. E aí, na época, o governador Serra me convidou para que eu pudesse coordenar junto aos prefeitos e fizemos uma coordenação por dois anos, que foi uma experiência muito importante também, dessa aproximação da Secretaria do Meio Ambiente com os municípios e de divulgar mais o prêmio, tanto que conseguimos trazer todos os prefeitos a participar. Foi um momento importante dessa conscientização e envolvimento ambiental. Olha aí, um episódio aí com o José Serra. Esse é o momento, se não me falem a memória, do segundo prêmio Prefeito Empreendedor que eu recebi com o José Serra e depois teve de meio ambiente. Agora, deputado, eu quero saber se toda essa conquista, se todas essas conquistas, se o senhor como prefeito trazia alguma coisa de infância. Ah, no meu colégio era assim e eu quero que as crianças tenham a mesma chance, que cada um tenha essa questão do ensino religioso. O que da infância determinou para que o senhor agisse assim como gestor? Eu sempre estudei em escola pública, toda a minha trajetória, e eu ouvia muito que a escola pública precisava de uma atenção maior, de um apoio maior, de uma priorização melhor, de uma valorização do professor. Então, você vivia, eu cresci com isso. E familiares que são da área da educação, eu acabo me chamando muito, quando eu assumi a Prefeitura, eu tive duas situações. Uma das frases que eu nunca me esqueço é que eu disse, não poderá jamais faltar recurso para a criança. As crianças são o nosso futuro. Investir na criança é investir no futuro da cidade e do país. Investir na criança é investir na educação, que é o principal, é investir na saúde preventiva, é investir no lazer, é investir no esporte, de forma que nós criamos escolinhas para formar atleta. Uma série de situações que foram importantíssimas. E aí eu disse, e também não pode faltar recurso para a melhor idade, porque esses são os que ajudaram a construir a história da cidade. E fiz um investimento muito forte na qualidade de vida, em apoio, envolvimento da melhor idade. Soma-se a isso uma série de outras situações que foram acontecendo. E eu sempre fui e sou muito exigente. Me cobro muito e cobro muito a todos que trabalham comigo. Quero resultado. Até demais, às vezes se cobra. Me cobro, sofro. Sei como que é. Não consigo, sabe, eu falo isso, eu vou dormir 3, 4 horas da manhã, mas não vou dormir antes de responder meus e-mails, antes de terminar minha leitura do dia, quero começar o dia zerado. Sofro quando eu não consigo retornar as ligações que eu tenho que retornar, ou fazer os contatos que eu tenho que fazer. Não, que não param de ligar, a gente até estava falando. Tem uma demanda muito grande, e aí quando não dá, a gente pede para a assessoria ajudar nesse contexto também, mas acaba tendo um pouco dessa situação. Então, isso fez com que eu dissesse, olha, educação e criança é prioridade. Só que é o seguinte, nós temos que ter a melhor saúde, temos que ter a melhor infraestrutura, temos que nos tornar a instância turística e ser destaque em turismo no estado de São Paulo. Fomos construindo essas situações. Tanto que nós conseguimos, eu fui a Gramado, e conheci o projeto de Natal lá em Gramado, que é o Natal Luz. E eu fiquei apaixonado por aquele projeto. É lindo aqui. Eu falei, por que que Gramado, que tem o melhor e mais visitado Natal do Brasil, não pode ter um pedacinho em Santa Fe do Sul? E fui descobrir quem tinha feito, quem era o artista que tinha. E a artista era de Foz do Iguaçu. Fui até a casa dela, trouxe ela, e ela nos ajudou a criar o Natal, o sonho de Natal em Santa Fe do Sul. Eu comecei esse projeto em 2006. Esse projeto, no primeiro ano, trouxe ali 30 mil visitantes. No segundo ano, ele já trouxe 100 mil visitantes. Hoje, ele leva 300 mil visitantes para a cidade, num período ali que o comércio chega a crescer mil por cento, dois mil por cento, dependendo da atividade, restaurante, posto de gasolina, hotel. É hoje, eu diria, o segundo projeto de Natal mais visitado do Brasil. Depois de Gramado, no período de visitação. Ele tem um apelo muito grande, porque ele é com garrafas PET, no mesmo estilo de Gramado, tudo ecológico. E é muito bonito. É muito bonito, tanto que as cidades ao redor, e até de outras distantes... Um exemplo, tem aqui na Assembleia, meu colega Andréa do Prado, que foi prefeito de Guararema. E ele sempre fala que foi lá em Santa Fe buscar o projeto para Guararema. Guararema e Santa Fe hoje faz dois Natal que são maravilhosos, entendeu? Deputado, falando em Natal, Natal lembra o quê? Família. Família. Vamos falar de família. Vamos falar de família. De filhotas lindas. Filhotas, duas bonecas. Eu tenho a Gabriela, que está com 17 anos. Meu Deus, essa moça. Meu Deus, terminando o terceiro... O ensino médio aí, né? Terminando o ensino médio esse ano, já querendo ir para a faculdade. E tem a Rafaela, que tem 11 anos de idade. Nossa, mas elas são lindas. Rafaela de óculos ali e a Gabriela do meu tamanho ali. E a Thais, a minha esposa, minha atual esposa. A Gabriela e a Rafaela são minhas filhas do meu primeiro casamento. Então está faltando uma filha nessa foto. Não, a outra criança é filha da Thais, a Bárbara. Ah, a Bárbara. Que é a filha da Thais, que mora com a gente hoje. Olha só. São essas princesas aí. É, uma mulherada que foi da Thais. Mulherada, você viu? Encheu de mulher em casa. É o único homem, assim, né? Sou o único... Consegue falar? Olha só, eu perdi meu pai... Consegue dar sua opinião? Difícil. Perdi meu pai com 10 anos de idade e eu fiquei o único homem de casa, que era minha mãe e minhas duas irmãs. Depois me casei e tive duas filhas. E aí me divorciei, casei agora, depois, posteriormente com a Thais e também uma filha. Então... Aqui estão todas. A Bárbara é a primeira. A Bárbara de camisa listada. A Bárbara, a Thais, a eu, a Maria Rafaela e a Gabriela. Que time, hein? Olha aí, que mulherada. Não, e ainda tem a mãe, né? A dona Zilda. A dona Zilda. Que é referência total. Referência. E minhas duas irmãs, que eu falo que são minhas filhas também. Eu sou o castor, mas viraram minhas filhas. É verdade. A gente só tem mulher na sua família. É um espetáculo. E essa relação com as meninas? Como é que é? Muito boa, muito boa. Eu tenho uma relação muito direta. A gente está sempre juntos. Procuro participar bastante. Falo quase que todos os dias por telefone. E final de semana, sempre que eu posso, passo pelo menos um final de semana inteiro com elas. E aos domingos eu sempre procuro encontrá-las. Ou durante a semana também. Muito gostoso. É ciumento assim? Eu sou. É? Sou. Muito? Muito, né? Um monte de mulher tem que ser, né? Não tem jeito. A gente fica perguntando assim, já está namorando, né? Olha, sofri bastante, hein? Quando a Gabriela me informou, com 15 anos de idade, 14 anos aliás, ela tinha 13... Imagina o quanto ela não ensaiou, né? Para falar. Ela veio um mês depois de estar namorando. Pai, um dia antes de eu completar 14 anos, eu comecei a namorar. Eu quase desmaiei. Desmaiei. Mas aí, com um ano de namoro, ela já parou de namorar. Não está namorando mais. Começou a focar nos estudos. E disse que não arrumou mais um namorado. Ela me disse, viu, Vivi? É, aí vamos acreditar nela. Vamos acreditar. Bom, eu queria saber se, como pai, essa questão de ter perdido o pai muito cedo, se ela pesa, assim, participar bastante, fazer questão de ser amigo, saber a importância que isso tem. Pesa muito. E eu tenho um problema muito sério, né? Que é essa correria. Eu... Dividir o tempo deve ser muito difícil. Vereador, prefeito. E como prefeito, eu já fui um pai menos presente do que eu gostaria de ser. Porque prefeito de uma pequena cidade, não sai de São Paulo, não sai de Brasília. Vive viajando, comprometido com a cidade. Então, você corre aquele risco sério de sempre chegar em casa, a filha está dormindo. De manhã, você sai antes dela acordar ou então vai para a escola. Então, aí, no final de semana, quando você é prefeito de pequena cidade, sábado e domingo você tem agenda o tempo todo. Então, eu tive, assim, momentos que eu tinha que viajar. Eu tinha que tentar viajar em alguns finais de semana para conviver com as filhas. E isso acabou me deixando um pouco incomodado, como todo político reclama muito, que se dedica muito à causa, ao trabalho e acaba tendo um pouco de... A vida pública. Pouco tempo para a família e para os filhos. E foi assim com a Gabriela, a mais velha, depois foi assim com a Maria Rafael. Então, aí, depois você começa a querer compensar, né? E aí fica essa coisa. E aí, esse reflexo da perda do pai acaba colocando um pouco. Tanto que, hoje, essa coisa de ficar ligando, de ficar preocupado, de ficar correndo, é um pouco desse amadurecimento e de tentar suprir um pouco dessa correria. Então, tentar conciliar. Hoje, eu acho que eu tento conciliar um pouco mais. Eu acho que a experiência, a vida, por mais que a correria é a mesma, e como deputado, vai para lá, vem para cá, final de semana para o interior, durante a semana na capital. Então, para, né? Mas eu tento parar aí, pelo menos, um final de semana por mês, ou um sim ou não, para estar curtindo bastante e intercalar uns momentos à noite, durante a semana, para estar com elas. Bom, a gente tem só um pouquinho, menos de dois minutos agora, para a gente terminar. E eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para quem está vendo a gente, porque a gente se encontrou essa semana num encontro de prefeitos, né? Numa reunião de prefeitos desesperados, sempre com aquele problema de chapéu na mão, de pires na mão. E o senhor conseguiu fazer muita coisa como prefeito? Eu imagino que os recursos não eram abundantes. Então, para esses prefeitos, que também são pai de família, né? A gente falou tanto aqui de família. Que mensagem que o senhor deixa para quem está assistindo a gente também? Olha, Vivi, eu queria deixar... Primeiro dizer que, terminado toda essa trajetória e essa vida que nós falamos um pouco da minha vida aqui, eu tenho orgulho e honra hoje de ser deputado estadual, no meu segundo mandato, e ter uma atuação importante nas comissões da casa, uma interlocução importante com as prefeituras, ajudar os municípios, ajudar a base, defender as santas casas, as entidades sociais, ter uma presença muito forte na saúde. Eu foquei bastante o mandato. Resultado daquilo que eu trouxe da minha experiência como prefeito. E ser prefeito não é fácil. É um desafio muito grande e é importante que você utilize algumas situações. Tem que ter muita criatividade, muita integração, muita união, muito apoio. E eu tive uma experiência que foi fantástica. Além de toda essa convivência interna, eu tive uma oportunidade que eu, quando me elegi prefeito, ainda com 24 anos de idade, antes de tomar posse, viajei o Brasil. Fui conhecer a melhor e mais famosa administração do Brasil, que era Curitiba. Jaime Lerner tinha acabado de ser prefeito e feito uma transformação naquela cidade. Mas fui para o Piauí, fui para o Pernambuco, conhecer lá no sertão as cidades que não tinham recurso, como que é que elas superaram isso? Com criatividade. Então, ser prefeito é administrar o recurso, é eleger prioridade, é ter criatividade. Eu costumo sempre citar uma fase, duas frases. Primeiro, eu diria para os prefeitos e para os amigos e para todo político que ninguém faz nada sozinho, tem que ter time, tem que ter equipe e fazer junto. E o segundo, que administrar não é você fazer tudo o que você quer, do jeito que você quer e na hora que você quer. Administrar é eleger prioridade, é priorizar os recursos disponíveis com aquilo que precisa ser realizado primeiro. Eu acho que é com essa somatória, com a experiência que cada um traz, com a sensibilidade, ouvir as pessoas e realizar é que você pode oferecer e dar o melhor resultado para a sua cidade, para o seu estado e para o seu país. E aqui na Assembleia eu quero me somar a esses, todos que lutam e aos munícipes e aos paulistas e ao interior do estado e a capital, para poder dar a minha contribuição como parlamentar. Bom, deputado, que pena que nosso tempo acabou, a gente não falou do Corinthians, a gente não falou dos carros antigos. Carros antigos e Corinthians, são duas paixões. Bom, mas eu quero falar para a Dona Zilda, vim dar um beijo na gente, um dia, traz ela aqui para conhecer a gente. Vou trazer minha mãe, olha você, vai ver o que vai acontecer, ela vai beijar a sembra inteira, precisa ficar cinco dias. Ai, que delícia, adoro isso. Muito obrigada, deputado, pela presença aqui no Auto Retrato e para você, muito obrigada também pela audiência, até a próxima. Legenda Adriana Zanotto